Minha noite é corre pessoal, vamos trabalhar, vamos continuar, isso é o meu amigo dele, não sabe? Não é porque se é meu filho que eu for outro, mas além disso ele tem uma equipe muito boa que faz com que ele procura tudo isso. Ele tem na sociedade ali fazendo o outro filho, que é o meu amigo, é incansável, incansável. E eu quero vir aqui, minhas amigas, ela saiu, pelo colômbio dela que ela fez, e dizer que amaneceria Maris, eu é indivíduo. E eu adivino muito, aqui, nesse momento, através da minha linda, cumprimentar todos os ataques, toda a classe, entendeu? Todo o pessoal aqui, a parte da educação do município de Cachoeira. A outra colezinho que estava falando da golinha, eu agora da colega, eu tenho certeza, e quando você foi, eu fui duas vezes, não me encontrei, não me encontrei, porque você estava a serviço. Mas eu tenho certeza que você vai colaborar com o deputado, eu e o Adelmo, o Adelmo se tem muito bem comigo, para resolver os problemas da nossa cidade. Meus irmãos, eu tenho dito na Assembleia, nos reuniões, o único que eu tenho, eu tenho dito que Caxias tem três deputados, três deputados. Nós devemos nos unir, nós devemos trabalhar, nós devemos sentir a situação do povo de Caxias. Não é momento de se fazer política, não. É momento de se agir. Eu tenho que todos, então, eu não tenho o aniversário mesmo. Agora, deputada Cândido, contigo, de maneira alguma, eu sempre converso com ela, eu digo, doutora Cleide, vamos nos unir, vamos trabalhar o povo de Caxias. Daqui a um ano ou dois, vem a campanha, aí sim resolve quem fica com quem. Agora não, agora eu já estou indo. O Adelmo não tem trabalhado justamente comigo, Adelmo tem se enterrado também a Caxias. E eu quero dizer a todos vocês, que eu, principalmente com a equipe do Fábio, que sou a discussão de vocês, lá em São Luís, a qualquer momento que vocês, o próprio da família, que vocês prestam de mim, eu sou de conta na terra. Eu sou um homem, como o Fábio, eu sou de rua, eu não posso ficar em gabinete. Eu sou o último palestrador que é o pé, obrigado. Na hora que eu saio, eu jogo fora, que o próprio sentido é junto do povo. Então, muito obrigado. Obrigado.